Com o retorno das atividades, os trenzinhos voltaram a incomodar a população de Ribeirão com som alto e fora do horário permitido. Existe uma lei municipal que regulamenta esse serviço, mas falta fiscalização. O som alto dos trenzinhos perturba, atrapalha o sono e irrita muito quem precisa dormir e não consegue. Os vídeos foram enviados por famílias de vários bairros de Ribeirão, incomodadas com as músicas e o horário. Esta moradora, que não quis ser identificada, é do Cândido Portinari, zona leste da cidade, e não aguenta mais o barulho. Não tem hora, é de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada, o som muito alto parece que está dentro do nosso quarto. Então, assim, a gente não tem aquele momento que você está lá descansando, né, para que no outro dia a gente vá trabalhar, aparece, a gente perde o sono, é bem, incomoda bastante, é uma coisa que atrapalha muito. Hoje o morador do mesmo bairro também reclama e destaca os riscos que a atividade pode gerar se não cumprir as regras. Lembrando que essa é uma atividade que já gerou acidente grave, tem crianças expostas, muitas vezes motos acompanham, fazendo aquele barulhado, aquele estardalhaço. Enfim, há uma série de problemas que o poder público de Ribeirão Preto tem cruzado os braços, tem virado as costas para essa situação. A atividade dos trenzinhos da alegria aqui em Ribeirão é regulamentada por lei municipal desde 2013. Entre as regras para evitar a perturbação está o horário limitado até às 11 horas da noite. Só que a maioria não cumpre e cabe à fiscalização geral da prefeitura acompanhar e tomar as devidas providências. Inclusive, eu já liguei diversas vezes, né, para o 156, para o telefone da fiscalização, para o telefone da guarda civil municipal. E assim, a gente não tem um retorno que a gente espera. O telefone da fiscalização não chega nem a atender, né, chama e a gente não consegue contato. Mas o da guarda, ah, a gente vai verificar, ou mesmo um 9-0, ah, a gente vai verificar, não pode fazer nada. E aí, sei lá, demora tanto tempo que a hora que eles chegam, o pessoal já até foi embora. O importante é ressaltar que ninguém é contra a atividade. A atividade, ela é importante, ela rende renda, rende trabalho e o próprio entretenimento em si que é importante. O que a gente pede é para que as regras sejam cumpridas. Em 2018, quatro jovens foram atropelados por um carro no bairro Maria Casa Grande, zona norte da cidade, quando acompanhavam um trenzinho que circulava fora do horário permitido. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. Recentemente, um outro trenzinho que passava pelo Jardim Paulista levou toda a fiação do poste e prejudicou a vizinhança. O especialista em segurança e trânsito reforça a existência da lei municipal e orienta a todos sobre como registrar uma denúncia. Quando você aciona, por exemplo, a polícia militar, você tem que, juntamente com a polícia militar, comunicar esse fato na delegacia de plantão para que, efetivamente, você documente o fato. Às vezes, a pessoa aciona a polícia militar, não quer se deslocar até a delegacia e aí, realmente, não é comunicado oficialmente esse fato. Ribeirão tem 19 trenzinhos com o vará expedido. No meio deles, tem os clandestinos. Na hora de contratar o serviço, é preciso tomar cuidado. É importante salientar na contratação do trenzinho, verificar se ele tem os documentos necessários, que são as alterações de características do veículo, muitas vezes, até a documentação do veículo, se o licençamento está correto, se o motorista pode, efetivamente, dirigir o trenzinho. Então, tudo isso precisa ser fiscalizado e é importante que, quando dá contratação, também se verificar esses itens para evitar de uma festa terminar de uma forma triste. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. A Associação dos Trenzinhos foi procurada, mas não se manifestou. A Fiscalização Geral informou que o cadastro atualizado é de 17 proprietários desses trenzinhos e desses é possível fazer o controle dos alvarás de funcionamento e também das irregularidades constatadas. Quanto às denúncias, reforçou que podem ser feitas no 153 da Prefeitura, que funciona 24 horas por dia. Agora, ao vivo, Thaísa Pinheiro traz mais informações. Thaísa? André, hoje, para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com o advogado Rodrigo Pascoaloto. Bom, doutor, os trenzinhos a gente viu aí que voltaram a incomodar pelo som alto e fora do horário permitido. A fiscalização da Prefeitura se mostra muito ineficaz diante desse cenário, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Eu entendo a necessidade do trabalho dessas pessoas e tudo mais, mas tem que ser respeitada a lei. Tem que se buscar que a Prefeitura cumpra o papel dela de fiscalização e, caso não faça, que procure o Ministério Público, para que este, sim, faça cumprir a lei num primeiro momento. E se a fiscalização está falha, onde que a população deve recorrer, afinal? Tá. Se a população se sentir lesado, pode procurar o Poder Judiciário para entrar com uma ação específica pelo incômodo, pelos danos morais que esse trenzinho está provocando a essa pessoa. Mas também, junto ao Ministério Público, falar que quer o cumprimento da lei para que a Prefeitura, sim, exerça a fiscalização de forma correta. E, doutor, e para os donos dos trenzinhos, qual a responsabilidade deles? Olha, a responsabilidade pelas pessoas que estão dentro do trenzinho é total. E pelo barulho, também. Por quê? Porque esse barulho que vem incomodar, nós temos três níveis de lei. Tanto a lei da Prefeitura, como a lei do Código de Trânsito, como também a lei penal. Então, nesses três níveis, tem que ser feito lavrado os boletins de ocorrência para que isso não ocorra novamente. Lembrando que, em 2018, quatro jovens foram atropelados e um morreu enquanto acompanhava um trenzinho fora do horário permitido. Além do incômodo, tem também a questão da segurança, né, doutor? Olha, a segurança das pessoas que estão dentro do trenzinho é total do condutor do veículo. Agora, fora do trenzinho, tem que ser feita uma fiscalização para que esses veículos e essas pessoas não andem ao lado desse trenzinho. Então, tem que ser acionada a Polícia Militar para que isso não aconteça, para que não ocorra atropelamentos como ocorreu lá atrás. Fatalidade. A Câmara que aprovou a lei também deve cobrar o Executivo? Com certeza, porque se a Câmara cria uma lei e essa lei não é empregada, não é cobrada da forma correta, para que se criou essa lei? Então, não tem o porquê mais de criar leis pela Câmara. A Câmara tem como cobrar o Poder Executivo para que seja efetuada, efetivada essa lei. Para finalizar, doutor, como que a Polícia pode atuar nessas situações? A Polícia Militar pode fazer o boletim de ocorrência e, em posse desse boletim de ocorrência, tem que ser levado às demais autoridades para que caçem a licença desse trenzinho que está de forma irregular. Não pode esse trenzinho simplesmente ficar trabalhando e tendo a licença para manter um som tão alto assim após o horário das 22 horas. Ok, doutor. Obrigada, então, pela sua participação no Jornal da Clube. Eu volto já já com as últimas informações. André. Combinado, Thaisa Pinheiro. Até daqui a pouco, então.